No livro de Jó, capítulo primeiro, no livro de Jó, capítulo primeiro. Aleluia, Senhor. Bom, esse livro de Jó, nós já escutamos tantas vezes, é uma história muito linda que Deus fez na vida de um homem na terra. E Deus permitiu o sofrimento, mas o Senhor mostrou que estava com ele e o seu poder, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, irmãos. Então, nós vamos ler, irmãos, primeiro de Jó, um versículo só, irmão, que Deus traz à frente. Pra nós lermos, irmãos, o versículo sete. Primeiro de Jó, versículo sete. Glória a Deus. O Senhor sabe como cada um de nós entramos nesta manhã na sua presença, irmãos. Estamos numa reunião virtual, mas em cada um de nós estamos na presença de Deus, irmãos. Uma reunião com Deus, irmãos. Se todos acharam, vamos ler Ajudado por Deus, com a guia do seu bom espírito. Primeiro de Jó, versículo sete. Então, o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Até aqui, Deus nos dá. Então, como nós sabemos, irmão, Jó era um homem justo, um homem temente a Deus, um homem a qual, pela sua obediência, Deus o encheu de riquezas da terra e, maiormente, riquezas do céu, irmãos. Porquanto, como nós sabemos, irmãos, além dele ter a riqueza da terra, ele tinha uma riqueza enorme, irmãos, dentro do seu coração. Porque, para passar o que ele passou, sofrer o que ele sofreu, calúnias, escárnios, acusações, aleluia. Aonde ele fez o bem, irmãos, outros achavam o mal e passou por tudo isso, temendo a Deus e dizendo que Deus é bom. É desses que Deus se agrada, irmãos, é desses que Deus está procurando, irmãos, no nosso meio, no tempo de hoje, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Como aqui está escrito, irmãos, Deus falava sobre Jó, sobre o que deu pra Jó, os filhos, os sete filhos que deu pra Jó, as riquezas que deu pra Jó. Mas tem uma parte aqui, irmãos, que está escrito que Deus estava reunindo no céu com os seus anjos. aleluia. E essa reunião lá no céu, irmãos, é pra Deus determinar cada anjo de ir em cada casa, para atender cada oração que foi feita, irmãos. E a tua oração, filho meu, filha minha, está incluída, irmãos, nessa reunião que Deus tem lá no céu. Glória ao nome santo do Senhor. E nessa reunião, irmãos, aleluia, quem que se apresentou? Deus ali determinando vitória a um filho, uma filha, a uma casa, a um emprego de alguém, aleluia. Deus ali determinando aos anjos, apareceu aquele anjo, e uma vez ele foi de luz, ele apareceu lá, irmãos, e pela sua rebeldia, o Senhor o enviou à terra, irmãos, ainda trouxe, irmãos, porque é assim que acontece na vida, irmãos, do homem na terra. Aleluia. Ele é mau. Junto dele, ele arrecada muitos outros maus também, irmãos. E o Senhor, vendo tudo isso, o jogou lá do céu à terra e disse, lá será o seu reino, lá é que você vai reinar. E nós, irmãos, o Senhor tem nos colocado nessa terra, irmãos, que é onde reina o maligno, onde reina a maldade, onde reina tudo quanto é espéssimo, de coisa ruim, é aqui nesta terra, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui o Senhor tem nos escolhido, irmãos. homens e mulheres de valor, mas saiba de uma coisa, está aqui bem claro, o Senhor perguntando a Satanás, da onde vens? Eu venho de rodear a terra, eu venho de segundar aquele povo, glória ao nome santo do Senhor. como o diabo falou de Jó, como? Ele te louva, ele te engrandece, porque tu dá tudo pra ele. Aleluia. E é isso que ele vem fazendo, irmãos, em cada casa, em cada lar, glória ao nome santo do Senhor. Ele vem querendo, aleluia, achar uma brecha, aleluia, nas coisas maravilhosas que Deus tem te dado, aleluia, para te destruir. E ele falou para Deus, aleluia, deixa eu colocar, deixa eu cirandar a vida dele. E Deus deixou, irmão, Deus deu ordem. Só não coloca a mão na sua alma. Bendito seja Deus. Aleluia. E ali começou, irmão, as coisas más aconteceram na sua casa. começou ali nos seus bens, nas suas vacas, nas suas ovelhas, aleluia, as notícias más. Ai, irmão, irmã, quantos estão aqui nesta manhã, aleluia, que você tinha um bem, que você tinha uma condição, aleluia, e agora você não tem, você está, aleluia, até quase necessitado, quase pedindo, o Senhor está acabando o meu mantimento, está acabando as minhas roupas, o meu sapato, o Senhor, não tenho condições nem de sair na rua, glória, o nome santo do Senhor, mas você está na minha presença. Glória, o nome santo do Senhor. Outros irmãos, aleluia, como o Jó recebeu ali, o aviso, olha, os teus filhos morreram, caiu lá, estavam em festas, aleluia, quantos pais, quantas mães hoje estão chorando, os filhos que foram, os filhos que estão entregues nas drogas, os filhos que estão aí com as bebedeiras, aleluia, em caminhos errados, em caminhos tortos, bendito seja o nome santo do Senhor, netos, aleluia, fazendo coisas que desagradam a Deus, são notícias ruins que chegou, irmãos, e chega na tua porta, chega na tua casa, chega no teu coração, glória, o nome santo do Senhor, e não bastou nada disso, irmãos, ainda veio sobre ele a enfermidade, enfermidade terrível, que teve que pegar até dele, irmão, para se coçar, glória, o nome santo do Senhor, e quantos estão hoje no nosso meio, aleluia, enfermos, aleluia, na sua carne, numa condição terrível, até a medicina já desenganou, ah, esse não tem mais jeito, aleluia, quantas coisas aconteceu para Jó, e quantas coisas está acontecendo hoje na nossa vida, fora isso, irmãos, tem aquele, aleluia, condição do inimigo vir sobre nós, aleluia, nos julgar, como foi os amigos de Jó, glória, o nome santo do Senhor, em vez de vir até Jó, para orar com ele, para dizer, Jó, tenha paciência, Deus vai vir, não, veio para o julgar, quantos estão julgando nós, mas nós estamos aqui, na presença de Deus, dizendo, como Jó disse, no eu vim, e no eu vou, glória, o nome santo do Senhor, quantos estão na nossa volta, aleluia, que não estão entendendo a situação, não estão vendo o que é Deus, aleluia, provando para Satanás, que nós somos filhos dele na terra, então ele deixa acontecer as coisas, e muitos da nossa volta, não está entendendo, como a mulher de Jó não entendeu, amaldiçoa o teu Deus e morra, bendito seja, o nome santo do Senhor, Deus poderoso, que nesta manhã, está enviando esta palavra, irmão, aleluia, para mostrar para nós, irmãos, que nós não somos diferentes de Jó, o mesmo amor que Deus teve com Jó, é o mesmo amor que Deus tem para conosco, e o Senhor, por esta palavra, vem te falar, aleluia, viste toda a passagem de Jó, quarenta e dois capítulos, aleluia, aonde Jó passou por tudo que tinha que passar, mas nunca negou o nome santo do Senhor, e o Senhor te diz, por esta palavra, não nega o meu nome, continua na minha presença, quantos já foram embora, quantos não aguentaram, mas você está aí, aleluia, esperando a palavra de Deus, aleluia, e hoje o Senhor fala por esta palavra, e hoje, agora, neste momento, tenho aqui os meus anjos reunidos, aleluia, e eu vou determinar cada um que está no presente, uma vitória, uma condição boa daqui para frente, mesmo que os dias estão difíceis, aleluia, mesmo que as escrituras vão falando, que cada dia que passa é pior, vai acontecer coisas piores, mas aqueles que estão na presença de Deus, podem ter a certeza, que Deus vai nos guardar, glória, o nome santo do Senhor, e irmão, vamos já, finalmente, desta palavra, vamos puxar lá, irmão, do capítulo 40, 41, 42, quando Deus começou, dar a vitória, a Jó, glória, e o nome santo do Senhor, e o Senhor te fala, aleluia, as horas já estão chegando, de vitória na tua vida, pela tua persistência, pela tua permanência, na minha presença, por você estar buscando, a minha presença, a todo momento, por você estar orando, porque Jó orou, pelaqueles que vieram julgar, ah, Jó, ora por ele, Jó, e a tua oração vai vir, aleluia, e eu vou te abençoar por ela, irmão, irmão, ora, irmãos, que a tua oração, traz benção na tua vida, porque Jó orou, e aí começou, irmão, o Senhor moveu o coração, daqueles que o julgavam antes, vieram trazendo, aleluia, pela riqueza, novamente, Jó foi se apoderando, da riqueza que Deus usava, até os filhos, foram filhos melhores, foram filhas mais bonitas do mundo, glória, o nome santo do Senhor, é isso que Deus quer fazer para você, tudo aquilo que você perdeu, aquele teu filho que está distante, aquele teu filho que está nas drogas, glória, o nome santo do Senhor, pela tua oração, eu vou trazer, eu vou limpar, eu vou colocar junto de ti, aquilo que você precise, porque Jó, irmão, teve todos os bens da terra, que ele podia ter quatro vezes mais, e o Senhor te fala, não preciso te dar quatro vezes mais, porque as coisas desta terra aqui ficará, mas eu vou te encher quatro vezes mais, do meu espírito, para que tu entenda, aleluia, que, aleluia, você pode trabalhar durante o dia, para comer à noite, mas nunca vai te faltar o pão de cada dia na tua mesa, bendito seja o nome santo do Senhor, irmãos, esta é a palavra que nesta manhã o Senhor nos envia, irmãos, uma palavra de fé, uma palavra de vitória, irmãos, porque Jó foi vitorioso, e todos nós que estamos na presença de Deus, debaixo de luta, de prova, irmão, de tanta coisa que tem nos acontecido, mas estamos na presença de Deus, irmãos, ainda podemos dizer, eu sou um filho de Deus, eu sou, aleluia, um herdeiro de Deus na terra, glória, o nome santo do Senhor, eu sou um discípulo de Deus, como a nossa irmã mesmo testemunhou, o Senhor tem me dado a graça, de eu testemunhar desta graça maravilhosa, continua pregando o evangelho, irmã, continua falando das coisas de Deus, meu servo, porque a vitória é certa na tua vida, e maiormente o céu está, aleluia, preparado para ti, aleluia, Jesus, bendito seja Deus, irmãos, está aqui a palavra desta manhã, e vamos colocar ela no nosso coração, e vamos persistir, irmãos, em oração, irmão, porque a oração é a ferramenta do crente na terra, irmão, já orou muito, irmão, e Deus o deu a vitória, então vamos fazer, aleluia, como Deus está nos falando, vamos orar, porque a vitória vem pela nossa oração, bendito seja Deus, a paz vai reinar na tua casa, a paz vai reinar no teu trabalho, a paz vai reinar no teu coração, glória, o nome santo do Senhor, quantos estão atripulados, por tantas coisas desta vida, mas o Senhor te fala, a paz vai reinar no teu coração, esta é a palavra, Deus seja sempre louvado, amém, 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 amém,